Boa tarde, amantes dos dois tempos, seguidores do canal Vespa, Vespero de Nelly. Vou fazer esse vídeo aqui pra esclarecer algumas dúvidas de algumas pessoas, né? Muitas pessoas aí que estão entrando nesse mundo de Vespa agora e tá na dúvida, né? De muita coisa, lógico, né? E no Brasil, na década de 80, entre 1983 até 1989, início de 90, é que a Vespa PX200 foi fabricada e vendida aqui no Brasil, né? Então, teve muita informação na época, mas muito foi se perdido, foi se perdendo. E hoje a gente tem vários canais aí na internet falando das Vespas e hoje tem o Vespero de Nelly, tem o Mauro Belotti, né? E tem alguns blogspots aí na internet, né? Falando de Vespa, motonetas em geral brasileira, né? Assim, conteúdo brasileiro em português. Então, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui as diferenças dessas motos que tem quatro modelos, quatro modelos que saíram aqui no Brasil, beleza? Vamos ao vídeo. Olha só, como eu não tenho uma... Eu não tenho a moto perto aqui pra mostrar pra vocês, eu vou mostrar aqui pelo manual do proprietário. O manual do proprietário da Vespa PX200 existe do modelo E, que não tem nada a ver com Elestart, tem a modelo S, tem a modelo GT e tem a modelo Elestart. Vou mostrar pra vocês agora aqui esses três modelos aí. Aí, ó. Esse é o manual do proprietário da Vespa PX200S, da Vespa PX200GT e da Vespa PX200 Elestart. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vou tentar segurar o celular aqui pra não tremer muito. Olha só, aí tá falando que, ó. Esse manual, você encontrará características técnicas e instruções para o uso correto das novas Vespas PX200S, Vespa PX200GT ou Vespa PX200 Elestart. Aproveitamos para parabenizá-lo pela aquisição de um destes novos veículos que, além de reduzir, reunir toda a tecnologia avançada, Vespa PX200 oferecerá também mais requinte e conforto. Né? Isso que tá aqui no início do manual do proprietário. Vamos mais uma página aqui. Aqui, ó. Olha aí. A PX200 Elestart, ela é esse modelo aí, ó. Né? Tá em preto e branco, não tem jeito de ficar melhor. Tem a S, modelo S e tem a... Passou direto uma aqui? Ué, cadê? GT também. PX200GT. Beleza? A GT tem uma alça aqui no banco, ó. Tá vendo? Ela não tem aquela cinta, mas tem uma alça no banco aqui. Beleza? Bora, olha aqui. Dá pra ver aqui, ó. GT. Tá jóia? Agora eu vou mostrar aqui no outro manual que eu tava mostrando aqui. Aqui no manual do proprietário da VESP-PX200E. Esse modelo aqui é kickstart. Até escrevi de caneta aqui, ó. Kickstart. O que que é? Pedal. Ela é só pedal, gente. Ela não é partida elétrica. Quer ver? Vou abrir aqui pra vocês verem. Aqui tá falando dela, ó. É... Vamos ver aqui se tá falando alguma coisa diferente. Não. Se tá falando a mesma coisa de sempre. A ela aqui, ó. PX200E. Olha ela aí. Ela é super simples, ó. Ó. Ela não tem cinta e não tem alça. A PX200S. E ela tem ali, ó. O... O... O visor de óleo porque ela é somente pedal. Entendeu? Ela não é PX200E. Elestart. Essa aqui, ó. Não é Elestart. Ela é somente pedal. Partida pedal. Beleza, pura? Então, vamos continuar aqui no manual aqui no computador. Aqui, ó. Aí tem os comandos, iluminação, sinalização da VESPA PX200GT e Elestart, que são semelhantes, né? O chicote elétrico da VESPA PX200. Elestart, ele é... Ele é irmão do chicote da PX200GT. A única diferença da GT é que a Elestart tem o motor de partida, né? E funciona, claro... É... Perfeitamente. A GT, ela tem tudo menos o motor de partida. Ela não tem o motor de partida. Entendeu? Aqui vocês podem ver o diagrama elétrico da VESPA PX200 Elestart. Ele é bem complexo. Aqui é da GT. Praticamente o mesmo. A única diferença é que não tem o motor de partida. Ó. Nem fala da S. Nem fala da S. Porque a S é o mesmo da E. Da VESPA... Partida... É... É... Modelo I. Entendeu? Entendeu? Agora eu vou mostrar aqui o esquema elétrico, o diagrama elétrico da VESPA PX200E. Ó, se vocês quiserem, eu tenho esse manual em PDF e eu posso disponibilizá-lo por e-mail ou por WhatsApp. Gratuitamente. Não cobro nada. Esse aqui tá todo bagunçado já, porque eu já mexo nele, né? Tá sujo de café aqui, ó. Derramou café. Aqui tem as anotações que eu faço, né? E é isso aí. É... O diagrama elétrico da VESPA PX200E. Esse aqui é da E. Ele não tem... É... Partida elétrica. Eu tenho um... Um outro aqui que é... Ele é colorido, que é o mesmo, porém uma pessoa coloriu ele. Quer ver? Até aqui tá dando pra ver, ó. Tá escrito aqui, ó. Esquema elétrico VESPA PX200E. E ela não tem partida elétrica, tá vendo? Ele é colorido, né? A pessoa coloriu. Eu deixei algumas anotações aqui, ó. Pra lembrar, que às vezes eu esqueço, né? Eu sou gente também. A direita é o fio marrom pra seta, né? Tanto dianteiro como traseiro. E a esquerda é azul. Isso aqui é só pra eu lembrar na hora que tô fazendo uma manutenção numa VESPA. Que a gente confunde, né? A gente mexe tanto nesse tempo que fica ficando doido. Entendeu? É isso aí, galera. Eu queria mostrar pra vocês essas particularidades aí. Essas... É... Particularidades, né? Sobre a VESPA PX200E, PX200GT, PX200LESTART e a PX200S. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se você não é inscrito, se inscreva. Deixe seu like. Compartilhe com seus amigos. Vida longa às Vespas. Fui.